Olá, pessoal! Deixa eu jogar uma real aqui com vocês hoje. Cientista não tem sangue verde, azul, cor de rosa, amarelo, maldito. Tem sangue vermelho como qualquer outra pessoa. Ele também tem suas motivações individuais, seu ego, sua ganância. Seu desejo de poder. E eu estou dizendo isso aí porque as pessoas geralmente consideram que cientista é uma pessoa moralmente acima de todas as outras. Porque ele é imparcial, porque ele é sempre correto e sempre vai seguir à risca os resultados que chegou do experimento dele. Ele jamais vai fazer nenhum malabalismo metodológico, estatístico, para desfazer os resultados e adaptar as hipóteses lançadas previamente e tal. E isso não é verdade. Não estou falando nem apenas no campo da psicologia. Estou falando de outras áreas da ciência também. Vez por outra você vê ali autores publicando na Nature, na Science, que depois tem que até tirar o trabalho, né? Porque foi falsificado, porque foi adulterado e uma série de coisas. Então, não tenham essa visão ingênua, ok? De que o cientista, ele é correto, ele é justo, ele quer o bem das pessoas, porque não é assim que funciona. Ainda bem que a ciência tem a capacidade de se autorregular. Então, basicamente, o tema secundário desse vídeo é isso. O primário, é claro, vamos falar sobre inteligência emocional. Mas ainda insistindo nesse tema, nessa questão, porque eu acho de fundamental importância para vocês entenderem o que eu vou falar depois, que as pessoas, desconfiem antes de confiar. Isso é muito importante. É aquilo que eu sempre já falei desde o início desse canal, né? Exerça sempre o seu sexismo. Não saia acreditando nas pessoas, né? Porque muitas vezes, existem, acabam existindo alguns temas nas diferentes ciências, e aqui eu vou me focar na psicologia. E, por favor, se você é um daqueles que ainda não tem a clareza de que psicologia é uma ciência, eu vou colocar vídeos aqui para você assistir, mas não venham com esse comentário aqui embaixo, por favor, porque eu já cansei de responder esse tipo de pergunta. Mas, então, muitas vezes tem alguns tópicos, alguns assuntos, que acabam, por alguma razão, se tornando mais salientes, muitas vezes até por apelo popular. E esses assuntos acabam dominando mais as revistas científicas. porque os editores dessas revistas não são necessariamente tão diferentes dos editores de jornal normal, de revistas normal. Ele quer clique, ele quer visualização, ele quer, em outras palavras, citação. Ele quer que aquele artigo seja citado. Consequentemente, a revista aumente o seu fator de impacto e tudo. É isso que ele vai pensar. Então, ele tem viés de publicação. Toda revista tem viés de publicação. Então, de maneira que existem alguns temas que, por estarem muito salientes, em determinado momento, eles acabam sendo preferidos pelas revistas para serem publicadas. E, no primeiro momento, é tudo uma maravilha. É tudo assim, vamos salvar o câncer, vamos curar o câncer, salvar a fome da África, eliminar a fome da África e tal, com essa técnica aqui vai revolucionar tudo, cara. É antes e depois dessa técnica, dessa teoria, desse processo, desse mecanismo. É assim, é nesse nível o negócio. Então, espera um pouco. Porque, muitas vezes, os dois primeiros anos de uma nova teoria, de uma nova proposta, de uma nova coisa na psicologia, são sempre carregados de evidências positivas. E muitas delas são maximizadas, são adulteradas. Não dá para dizer que todas, é claro, porque tem alguns que acabam sendo honestos no meio da multidão. Mas, muitos são complicados esses trabalhos, tá? Iniciais. Então, espera um tempo, porque daí, depois desse período, o assunto meio que vai ficando democratizado. Então, as pessoas, outros grupos de pesquisa começam a fazer investigações nesse tópico, outros pesquisadores, diferentes países. Então, aquilo começa a ser replicado por indivíduos que não, sinceramente, estão interessados em confirmar aquilo. Mas, em pôr a prova mesmo. Aí, começam, milagrosamente, a saírem os resultados negativos, eventualmente. Dizendo que, olha, talvez não vá realmente mudar o mundo isso que você descobriu. Talvez tenha essa e essa limitação. Talvez você aqui tenha exagerado um pouquinho. Você tenha, talvez, utilizado um recurso estatístico que não era o ideal para chegar na conclusão que você apontou nesse primeiro estudo. É coisas desse tipo, né? E isso aconteceu com vários temas na psicologia e em outras ciências também, mas na psicologia. Eu vou dizer alguns aqui, só para vocês terem uma noção. Por exemplo, início da década de 80, 90, a questão da terapia cognitivo-comportamental. Porra, aquele tipo, vai tratar tudo, cara. Você vai realmente, vai acabar a depressão, vai acabar a transtornos de ansiedade, vai acabar tudo. As pessoas vão ficar altamente conscientes das suas próprias crenças centrais e aí vão ser reestruturadas e vão se tornar pessoas melhores e tal, né? No entanto, se você pegar os trabalhos bem mais recentes, 2014, então esse foi um tema até bem resistente, né? Se você pegar 2014, 2015, 2016, e alguns que vão sair agora em 2017, mas já foram divulgados, você vê que tem problemas ali, pelo menos em determinadas áreas. Então, é interessante para alguns transtornos da terapia cognitivo-comportamental. Não tem, talvez, todo aquele impacto que se dizia que tem e que se vende nos livros que tem e tal. Mas outras condições psiquiátricas são mais complicadas, tipo assim, tratar sintomas positivos de esquizofrenia, alucinação, delírio e coisas assim, talvez não tenha necessariamente uma eficácia. Então, você vai lapidando o conhecimento com base nesses contraditórios. Depois, teve um outro boom mais recente, principalmente desde que o Paul Zaki lançou o trabalho dele na Nature, mostrando o efeito da ocitocina para a confiança, né? E daí, a ocitocina. A ocitocina vai salvar o mundo também. Então, todos nós vamos começar a cheirar a ocitocina e seremos amáveis, vamos eliminar a violência, vamos ficar pacíficos, confiando nas outras pessoas, amando muito, fazendo muito sexo e uma saída... Tipo assim, né? Vamos virar os helóis, né? Então, que também não é assim. Se você olhar os trabalhos mais recentes, você está vendo que a ocitocina, ela promove, sim, comportamentos pró-sociais, mas ela também tem efeitos bastante complicados, né? Por exemplo, ela pode aumentar o Schadenfreude, que é aquele que eu comentei no vídeo passado, com relação a pessoas que pertencem a outros grupos. Porque o efeito da ocitocina é fazer com que você tenha, um dos efeitos, maior pertencimento ao seu grupo. Só que quanto mais você pertence ao seu grupo, maior a animosidade que você desenvolve por outros grupos, entendeu? Então, não é aquela coisa muito revolucionária e que deve ser sempre espelhada e tal. Tem que levar, tem que ir com calma, não dá ainda para criar uma sociedade de ocitocina, ok? E muito provavelmente nunca vai ser possível. Então, são temas que viram grandes booms, publicam na Science, na Nature, Psychological Science, PNAS e Frontiers de todo tipo, Plow Zone, coisas assim, até que começa a cair, tá? Aí você, realmente, o conhecimento começa a assentar um pouco mais, tá? Pois, muito bem. O tema de hoje, da propriedade, esse vídeo até ficou um pouquinho mais longo, mas eu achei importante fazer essa discussão inicial, é sobre inteligência emocional, tá? Então, basicamente, desde que o Daniel Goldman, que é o psicólogo e professor de Harvard, que não tem nada publicado, né? De trabalho, propriamente, tem revista científica, lançou lá o livro dele, né? Emotional Intelligence. Então, você coloca, popularizou o conceito de inteligência emocional e tal. Aí todas as empresas começaram a, pô, então isso aqui vai bombar, vamos criar líderes emocionalmente inteligentes. Então, vamos contratar aqui o pessoal aqui pra fazer um treinamento pra gente. Então, aí vai, o pessoal faz treinamento. Aí as escolas também, pô, então a gente quer também os alunos super, não só inteligência geral. Inteligência geral não serve pra nada. Agora, o importante é ser emocionalmente inteligente, saber lidar com as emoções. Então, vamos chamar também o pessoal pra vir aqui fazer um trabalho. Aí vinha e fazer o trabalho e tal. Então, isso se popularizou. No fim, que fim chegou isso, né? A mesma porcaria nas empresas, no colégio. Porque talvez essa ideia, então, não seja tão, assim, maravilhosa. Tão benéfica pras pessoas e até pra sociedade. Tá? E de fato não é. E não é por uma simples razão, né? Por exemplo, eu tô colocando aqui esse artigo, né? Que é um artigo recente. Justamente fez, tá fazendo uma crítica a isso. De inteligência emocional. Mas uma das coisas que ele coloca é muito inteligente. Interessante, na verdade, né? Que é... No início, se correlacionava tudo com inteligência emocional. Então, assim, realmente saiu um trabalho dizendo... Pessoas que são emocionalmente mais inteligentes são mais capazes de alcançar o sucesso na carreira, acadêmico e uma série de coisas. Só que estudos mais recentes que começaram a incluir outras variáveis nesse processo e a trabalhar com elas, né? Avaliar de fato ela, inteligência geral, fatores de personalidade tipo realização e coisas assim. Viu que, na verdade, quando se leva em consideração essas outras variáveis, a inteligência emocional tem um efeito muito pequeno. De qualquer maneira, é muito mais insignificante do que os primeiros achados, tá? E isso é interessante a gente ter em mente, né? Diminuiu uma força porque se começou a fazer pesquisas mais complexas. E vê que a inteligência geral conta pra caramba, fatores de personalidade contam pra caramba. E diferenças individuais são fundamentais. Porque a natureza não é democrática, cara. Então, não é possível pensar que todo mundo tem um lugar ao sol, porque não tem. Pra você ter uma determinada consciência emocional, não basta você ler o livro, fazer um curso ou alguma coisa assim. Você tem que ter diferenças, tanto na sua trajetória de vida, que vão favorecer ou desfavorecer a sua capacidade de lidar com as emoções, como também uma constituição genética, que pode também ser favorável ou desfavorável a isso. Então, não pense que é, assim, uma tábula rasa e que você vai absorver o livro e o curso e o treinamento e não sei o que lá. E daí, pô, você vai ser o cara que sabe lidar direitinho com as emoções, entender e ter compaixão, e ser amigável, e ser amoroso. Porque isso não é verdade, não. Isso não é verdade, certo? Tem que ter uma série de características e algumas pessoas simplesmente nunca vão ter isso. E tem que lidar com isso, certo? Porque a natureza não é democrática, como eu acabei de falar. Você tem gênios que podem te desfavorecer, tem uma trajetória de vida que pode te desfavorecer. Só lamento, ou não, como a gente vai ver agora aqui. Então, ao invés de essas pessoas muitas vezes ficarem tristes, que elas não têm tanta consciência emocional, talvez isso aqui ajude um pouquinho elas, né? Porque, por exemplo, o artigo, então, ele vai mostrando vários trabalhos, né? Entre eles, por exemplo, ele coloca os efeitos negativos, tanto intrapessoais, que é do indivíduo com ele mesmo, e os interpessoais, que é o indivíduo com outros indivíduos, em decorrência dessa inteligência emocional. Por exemplo, uma super consciência emocional, que é um fator, né? A inteligência emocional é um consulto, assim, meio guarda-chuva, que engloba várias características. Então, uma delas é ter consciência das suas próprias emoções, para respeitar a emoção do outro, aquela coisa assim. Então, uma super consciência emocional faz com que você também seja como super consciente das suas emoções negativas. E isso está associado com transtornos mentais, principalmente depressão, alto risco de desenvolver depressão. Então, às vezes, ser ignorante com relação à própria tristeza pode ser bom para alguns indivíduos, principalmente aqueles que não têm uma grande capacidade de coping, né? Então, aí as pessoas falam assim, não, mas a inteligência emocional é para o positivo, é felicidade, é alegria, é sorrir e tal. Então, isso também não é uma coisa boa, porque um dos pressupostos para você ter uma boa vida emocional é você conseguir acessar tanto emoções positivas quanto negativas. Se você está tendo um viés emocional, então você também está ferrado na sua vida, certo? Então, isso não é explicação, isso não é justificativa para defender esse negócio como se fosse a salvação da humanidade. E também, eu vou colocar só isso aqui, mas vocês podem ver lá no texto, no artigo, vários trabalhos sobre isso, mas um outro, para citar um efeito interpessoal, é a possibilidade que, eventualmente, determinados indivíduos que forem fazer treinamento em inteligência emocional ou ler sobre isso ali, se interar sobre isso e, eventualmente, desenvolver um pouco, porque tem uma limitação, né? Também não dá, assim, para desenvolver tudo, porque não é assim que funciona, se tem um teto biológico para isso, mas, eventualmente, algumas dessas pessoas podem ter traços da personalidade sombrios também. Então, por exemplo, o maquiavelismo, pode ser uma pessoa muito maquiavélica. Juntou o maquiavelismo com uma alta inteligência emocional, cara, o cara vai passar rasteiro em todo mundo. Ele vai ter uma alta capacidade de manipular as outras pessoas, quase nunca isso é por bem, né? Pode até, eventualmente, ser, mas quase nunca é, porque somos, essencialmente, egoístas. Então, pensamos no nosso benefício. Então, isso vai fazer com que esses indivíduos sejam manipuladores e tenham a melhor capacidade de mentir. Porque se eles têm uma noção emocional muito maior, eles podem camuflar uma série de sinais que, eventualmente, denunciariam essa mentira, tá? Então, se tornam pessoas até perigosas de interagir, porque você junta uma alta capacidade de dissimulação com uma alta habilidade para manipular os outros, certo? Então, não é raro existirem pessoas maquiavélicas, né? É um traço de personalidade. Aliás, um traço de personalidade sobre o qual vocês podem conhecer. Porque está agora disponível na internet. Lembra que no vídeo anterior eu falei que eu ia fazer a palestra no Instituto Lumina? Pois é, essa palestra foi gravada e está disponível no site. Então, qualquer um pode fazer. Ainda que o público-alvo seja mais psicólogo, neuropsicólogo, psiquiatra, teus sinais da saúde, eu acho que uma boa parte da palestra pode ser aproveitada por todas as pessoas para conhecer realmente esses traços sombrios da nossa personalidade. Então, o que é o maquiavelismo? O que é o narcisismo? O que é a psicopatia? O que é o sadismo? Como eles se manifestam nas características que são semelhantes, que são diferentes, enfim. Então, eu estou colocando aqui embaixo o link para você poder se inscrever e assistir essa palestra na sua casa, certo? Então, é bem bacana e eu vou colocar aqui para quem quiser participar, se inscrever, ok? E conhecer um pouco mais sobre esse lado sombrio da nossa personalidade, que desfavorece a felicidade ou a esperança da inteligência emocional. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, não é que seja totalmente ruim. A gente tem que parar e ter aquela visão maniqueísta de tudo é bom ou totalmente mal. Mas é preciso ter uma visão crítica sobre esses construtos. Então, inteligência emocional não é a salvação da humanidade, não é a perfeição, não é a coisa que é mais legal na psicologia, na vida dá mais certo. Tem coisas positivas, mas a pessoa tem que ter um nível ótimo de inteligência emocional. De menos vai ser ruim, de mais também não é o mar de rosas. Tem um monte de problema decorrente disso. Então, é basicamente essa a mensagem que eu queria trazer, trazer um pouco mais desse lado sombrio também da inteligência emocional, porque todo mundo fala como se fosse um mar de rosas. E a gente tem que lembrar que todas as rosas têm espinhos. Ok? Então, era isso. Muito obrigado. E até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Não deixe de conferir a palestra aqui na descrição. Personalidades sombrias, avaliação e aspectos neuropsicológicos. Muito obrigado. Obrigado.